Nesse vídeo, eu vou falar pra você um hábito que literalmente transformou minha vida e se você tiver, esse hábito com certeza vai transformar a sua também. Só antes de entrar aqui no assunto do vídeo, eu quero fazer um convite pra você. Nessa semana, no dia 16 do 5, quinta-feira, eu vou fazer uma live, uma palestra online e gratuita. E quero convidar você pra estar presente. O título da palestra é Os Três Passos Definitivos Pra Você Ter Sucesso Ainda em 2019. E, como eu sempre digo, sucesso, lógico, depende de cada pessoa. O que é sucesso pra você? É você fazer algo que é importante pra você. A gente tá chegando aí quase no meio do ano e muitas vezes a gente coloca ali metas pro ano e tal e boa parte das pessoas chega ali no meio do ano, enfim, ainda não com a metade das metas que ela traçou pro final do ano. Então, nessa palestra, eu vou falar pra você quais são esses três passos pra você fazer absolutamente qualquer coisa que você quiser. Pra você criar na sua vida absolutamente qualquer coisa que você quiser e de forma rápida, né? Fazer isso esse ano ainda, não ficar uma coisa que você fica só imaginando e nem sabe quando vai acontecer. Tá? Então, tem um link aqui embaixo. Clica aqui pra você se registrar e assistir essa palestra. Então, vamos lá. O hábito que transformou a minha vida. Quando você assiste vídeos como o meu e, certamente, você assiste outros também, eu não sei se acontece isso com você. Porque, muitas vezes, a gente gosta das informações, mas, às vezes, é uma, como que eu posso dizer? É um excesso de informação, né? São tantas informações que, talvez, você trava e você fala assim, poxa, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. É tanta coisa que eu acredito que eu preciso fazer. É tanto método. É tanta coisa. Isso acontece com você? Eu falo porque isso já aconteceu comigo. E esse vídeo é exatamente pra falar assim, olha, uma coisa, sabe? Uma coisa que é obrigatório você fazer, uma coisa que é obrigatório, que é você dormir todos os dias com pensamentos e sentimentos bons. Pensamentos e sentimentos positivos. Esse é o hábito. O que é um hábito? Algo que você faz todo santo dia. Isso transformou a minha vida. Se você fizer isso, vai transformar a sua também. Todo santo dia, você sempre ir dormir com pensamentos e sentimentos positivos. De tudo o que eu falo aqui pra você e de outras pessoas falam, eu, sinceramente, eu acredito que se você fizer isso, nossa, isso, você fazendo isso, vai ser, pode ser que você precise fazer menos coisa que você imagina. Sabe? Menos coisa que você imagina. E por que isso, né? Tem toda a explicação técnica que eu falo sobre isso em outros vídeos, né? Tudo o que acontece conosco, tudo é o conteúdo que tá na nossa mente subconsciente. E antes de dormir é o período mais fértil. É o período mais fértil. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente pouco antes de dormir, aquilo vai programar a sua mente. Sabe? Então, se você tem o costume, por exemplo, o oposto disso, que é de assistir jornal ou lavar roupa suja, brigar com seu marido ou sua esposa, lógico, isso em qualquer horário é ruim, mas antes de dormir, especialmente, você não pode fazer isso. Você não pode. Qualquer coisa que te gere pensamentos ou sentimentos negativos, especialmente antes de dormir, vai entrar na sua mente subconsciente. Então, faça o oposto. E aí, é claro que vai depender do que você quer. Vai depender do que você quer. Pode ser que basta você sentir gratidão. O que você quer mudar na sua vida? Eu quero mudar os sentimentos negativos. Eu tenho muitos sentimentos negativos. Então, se você começar a sentir, ter os sentimentos de gratidão antes de dormir, poxa, isso vai facilitar bastante. Aqui no canal tem uma meditação da gratidão que você pode simplesmente ouvir se você tiver dificuldades com isso. Pode ser que você queira já criar uma nova realidade, ou seja, colocar na sua mente que você já é uma coisa que você ainda não percebe fisicamente. E aí você faz ou afirmações ou afirmações ou ouve isso em áudios, que é particularmente o que eu faço. Então, o que você vai fazer, isso depende realmente do seu objetivo. Mas é obrigatório que antes de dormir, você tenha pensamentos e sentimentos bons. Se você tiver apenas esse hábito, pode ter certeza que, enfim, tudo vai mudar para você. Tá certo? Fez sentido que eu conversei aqui com você? Deixa um comentário aqui. Gosto sempre de saber o que você está achando. Dá um like aqui também. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. E não deixe também de se inscrever aqui embaixo para assistir a palestra de quinta-feira. Eu normalmente não faço... As palestras que eu faço hoje são exclusivamente no Portal Reprograms, mas essa palestra vai ser aberta ao público. Mas para isso você precisa se registrar aqui embaixo. Tá certo? É isso. Forte abraço e até o próximo vídeo.